Você está navegando no nosso site e se deparou com o Atem SDI Extreme ISO. Esse produto veio do Atem Extreme, que era só conexão HDMI. E muita gente está falando que a única diferença desse produto é que ele tem SDI. Não, essa é uma grande diferença, ele ter conexões SDI, mas não é a única. Vamos olhar no site aqui que você está navegando. Você tem oito entradas SDI e quatro saídas, é muita saída. E um detalhe, essas saídas são saídas auxiliares, não é só uma simples saída de PGM, não. São saídas auxiliares que você determina que sinal vai sair por ela. Se é PGM, se é Preview, se é Multiview. O que você quer que saia por essa saída? E não é só isso. Ele continua com as características que melhor marcaram a linha Atem Mini. Que é, nesse caso aqui, ele tem duas USB-C. Ou seja, multiplicou o poder da USB-C. Por essa conexão, todo Atem Mini fazia streaming direto para Facebook, para YouTube. Podia também, nesta versão aqui, fazer gravação de todos os inputs. Porque esse modelo é o ISO. Então, ele vai gravar todos os inputs já no formato da Vinci Resolve. Onde você pode fazer uma edição multi-can. Ele grava todos os inputs simultaneamente. Você faz uma edição multi-can e faz correção de cores. Você faz tudo o que um software de cinema, como o da Vinci, pode oferecer para você. E ainda você baixa uma versão gratuita do software para trabalhar com esse produto. Então, são duas. Uma você pode usar como USB tradicional e mandar para um computador, para VMIX, para OBS, para direto para YouTube, direto para Facebook. E o outro você usa para gravação. Então, são duas. Quatro saídas auxiliares. Aqui na rede, você tem a possibilidade também de fazer um stream pela rede, além do controle, que pode ser feito por até cinco computadores. O software gratuito da Blackmagic te permite que até cinco usuários, simultaneamente pela rede, auxiliem na operação do produto. Sem contar a botoneira física. Então, é muita facilidade. Muita facilidade. Todo o comando aqui, controle de áudio, né? Todo o controle de áudio passa por aqui. O controle de picture in picture, o controle de saídas. Tudo pela botoneira. A grande facilidade, os dois DSKs para GC. Você tem a possibilidade aí do super source, onde você põe picture in picture, T4, picture in picture ou mais, usando dos recursos que você tem aqui. A parte de GC aqui, você tem dois DSKs. E você ainda tem a possibilidade do chroma key, super source, picture in picture e muito mais. Então, compensa muito, compensa muito adquirir esse fantástico switcher. E lembrando que esse switcher você encontra aqui na Sigma. Marque uma demonstração, porque se você adquirir esse produto aqui, você vai ter, claro, suporte técnico, além do treinamento e a garantia Brasil. Então, te espero aqui.